E olha que tem bandido que parece estar mais preocupado com o coronavírus do que muita gente. Põe a imagem pra mim. Chega a ser surpreendente, ó. O bandido a todo momento, ele usa arma, usa máscara, boné e tal. E ele mantém o distanciamento social, rapaz. Ele mantém a distância de um metro e meio, ele pede pra pessoa que tava ali na fila ir para o lado esquerdo porque tem que manter a distância. Olha o tamanho da cara de pau desse sem vergonha. Esse é o tipo de gente que só teme uma coisa, um vírus muito importante que chama bala da polícia. O vírus bala da polícia é a única coisa que dá medo em bandido. Esse posto de gasolina fica ali na região da cidade industrial de Curitiba, ele usa boné, máscara. Ele tá interessado no dinheiro, são dois maços de dinheiro que são levados aí. Já tá difícil, posto de combustível não tá vendendo, tá vendendo muito menos do que era. O preço caiu lá embaixo e dá uma desgrama dessa aí, vem um bandido e faz a limpa no cacho. O mais interessante é isso, ele pede pra pessoa se distanciar porque ele tem medo do coronavírus. Tem uma seringuinha que chama Calibre 380 da polícia, né? Essa leva uma vacina boa. Tem uma seringuinha que chama Calibre 380 da polícia, né? Tem uma seringuinha que chama Calibre 380 da polícia, né? Obrigado.